Salve família, eu sou a Adila Veronese, sejam muito bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, tá chegando agora, gente, deixa o seu like, seu comentário é muito importante pra mim. Pra você ficar mais pertinho de mim, vai lá no meu Instagram, adila.passos, e lá no meu Facebook pra você receber uma oração, pra gente falar uma palavra juntos, juntos no mesmo propósito, gente. É Adila Veronese a minha página, e hoje eu tô aqui, acabei de deixar a Alice na escola, olha que bandeira mais linda, gente, olha isso, tá bonito o dia hoje, tá um dia agradável, as florzinhas já tá começando a nascer, ó a coisa linda, hoje eu vim com a Alice, aí a gente veio vendo as flores, as plantinhas, e agora eu tô indo pro carro, e eu vou comprar umas coisinhas que tá faltando em casa, papel, toalha, eu vou levar vocês comigo, vocês sabem que eu sempre tô colocando a minha rotina do meu dia a dia aqui, e eu gosto muito de fazer isso junto com vocês, eu gosto de levar vocês juntinho comigo. Let's go então! Vamos atravessar aqui, os apartamentos, uma belezinha aqui, tá cheio de carro por causa da escola, né? Ai, gente, que dia agradável, que dia maravilhoso, que Deus abençoe vocês nesse dia também, que Deus fale ao coração de vocês, protejam vocês de todo o mal nesse dia, e vamos que vamos, gente, não tem tempo pra parar não, não vamos parar não. Hoje é quarta-feira, e vocês devem estar falando assim, a Adila parou hoje na academia, Não, gente, hoje e amanhã eu não vou na academia, né? Tenho muitas coisinhas pra fazer na parte da manhã, mas aí depois eu volto, hein? Olha, a academia agora tem que correr no sangue agora todo dia, com raiva, com ódio, com alegria, com tudo, eu tô lá, gente! Porque a gente não pode depender do nosso sentimento pra estar lá, porque querer, eu não quero, mas aí tem que ir, né? Então, é um hábito que a gente tem que ter mesmo, mas, ai, hoje e amanhã eu não vou. Mas eu vou levar vocês juntinho comigo. Tô passando aqui no centrinho, olha que gracinha que é aqui. Eu amo vir aqui com o Rodrigo, com a Alicinha, só pra gente passear mesmo, dar uma voltinha. Como que é gostoso, né? Bom, tá cheio de carro, hein? Logo de manhã já tá cheio de carro, muita gente vindo pra cá. De manhã gostou sentar ali nas cadeirinhas, gente? Nossa, eu amo aquelas cadeirinhas, viu? Eu tô com o nariz um pouquinho escorrendo por causa do pólen, gente. Meu Deus! Daqui a pouco esse pólen passa, né? Ó, tá pitando aqui, mas não é nada não, minha gente. Gente, vamos fazer o stop direitinho. Que aqui funciona, hein? O stop aqui funciona, graças a Deus. Virando na 192 agora, na avenida principal aqui, né? Saímos de Celebration, nessa avenida que leva a Aksime e leva a Disney. Aqui é praticamente o quintal da Disney, gente. É 10 minutinhos daqui pra chegar na Disney. É muito pertinho, né? É esse acesso que a gente tem. Olha ali, ó, tem o Waffle House ali do outro lado, tá vendo? Um dia eu quero ir ali também, tomar um café da manhã, gravar pra vocês um café da manhã bem americano. Ou ali ou no iHop. Eu amo o iHop também. E tem muitos restaurantes, muitas coisas diferentes aqui que eu ainda quero experimentar também. É muita coisa, né, gente? A gente não consegue experimentar lugares diferentes sempre, né? É muita coisa. Mas aqui em Orlando é uma cidade turística. Então pensa, assim, em muita coisa que tem pra viver aqui que a gente não dá conta. Nem a gente que mora aqui a gente não dá conta, né? O povo pensa que a gente só passeia. Mas aqui é uma cidade que a gente trabalha muito também, né? As pessoas se divertem, tem mais qualidade de vida, com certeza. Nos dias de folga, né? Olha a policinha ali. Olha o parquinho aí, gente. Esse parquinho, tem que trazer a Licinha aqui de novo. A gente sempre fala pra elas, quer ir no parquinho ou você quer ir na Disney? Ela fala Disney. Aí a gente vai na Disney mesmo. Mas tem que trazer ela nesse parquinho também, que é um parquinho de bairro, né? Ela ama esse parquinho. Tem o McDonald's ali do outro lado. Tem tudo aqui nessa avenida. E eu tô indo ali no Audi. Porque é um mercado menor. Eu não tô querendo andar muito no Walmart. Apesar de que o Walmart é um dos mercados que a gente faz compra muito. Nossa, gente. Como que a gente faz compra lá? Mas hoje eu quero ir no Audi mesmo. Porque é menorzinho. Eu vou ali, já é objetivo. Eu pego o que eu quero, né? E aí já tá tudo certo. Papel toalha que acabou. Umas bolachinhas. Alguma coisa saudável, sabe? Um pãozinho também. Aqueles pãozinhos whole wheat, né? Que é farinha boa. E enfim. Tamo chegando. Tamo quase chegando, ó. Pra vocês verem que tudo pertinho, né? Você sai ali de Celebration. Já tá quase chegando ali. No Audi. Aqui é a The Rock Church. É uma igreja hispana. Mas fizeram também um espaço pros brasileiros ali terem os seus cultos. E aqui também. Eu vou tentar ir ali nele também um dia desse. Tomar um café da manhã com o Rodrigo. Gravar pra vocês. Vai ser muito gostoso fazer isso juntos, viu? Já chegamos. Ali no semáforo já é o Audi. Graças a Deus. Bom, agora a situação é... Eu trouxe uma moedinha ou não? Senão não vou conseguir, gente. Fazer compra ali. Tem que fuçar dentro desse carro aqui pra achar uma moedinha. Tá muito verde. Tá muito lindo o dia hoje. Graças a Deus. Eu achei uma moedinha. Olha aqui a moeda de 25 centavos deles, ó. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho, ó. Olha essa moeda de 25 centavos. Quando eu cheguei aqui, gente, eu dei uma miada, né? Falar assim. Porque eu fui trabalhar e eu trabalhava no caixa de atender as pessoas. Fazia aqueles pãozinhos com canela, né? E aí eu tive que aprender as moedinhas na marra. Porque não tem número nas moedinhas. Ele tem escrito, não números. Então eu tive que decorar, tive que olhar essas moedinhas aqui. A de um centavo é fácil, né? Mas é de um, a de dez. Quando você não sabe nenhuma, tudo confunde a cabeça da gente. Mas, ó, vou dar uma dica. Tudo isso daqui tem no inglês da sobrevivência também. É tão importante a gente chegar aqui sabendo, né? Ai, ai, vamos lá. Fazer uma comprinha. Não é muita coisa, não. É só as coisas que tá necessitado mesmo, faltando, né? Vamos pôr a moedinha. Glória a Deus nas alturas. Ai, como que eu amo esse mercado. Acho tão aconchegante, sabe? Mercado menorzinho. Aí você entra, ele não tá tão cheio. Ah, meu Deus, como é bom. Eu vou pegar um alface. Ah, deixa eu ir ali do outro lado. Porque eu não vou pegar desse, não. Vou pegar aqueles já cortadinhos. Deixa eu escolher ali. Ó, vou pegar desse aqui, ó. Não, gente, ele não tá bom. Deixa eu ver. Vou pegar desse aqui mesmo, ó. Cortadinho, ó. Limpinho. Ele já vem pronto pra comer, viu? E a Alice ama esse. Agora eu vou pegar um pãozinho aqui também. O pão daqui, o whole wheat, a Alice amou. E eu achei, assim, inacreditável, né? Ela gostar. Aqui, ó. 100% whole wheat. Olha aí. Vou levar esse pão. Que ela gostou muito. Vamos ver o que mais que eu vou ter que pegar. Vou ter que pegar a papel toalha. Tá lá do outro lado. Deixa eu ver uma bolachinha saudável aqui também. Eu tinha visto. Ai, gente, é uma perdição, né? Olha isso, 85 centavos. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui quentinho, com uma bola de sorvete, ó. Não segue o meu exemplo, não, tá? Porque é uma perdição. Ah, a Alice ama isso. Vou levar esse aqui, ó, de confete. Ela tá precisando de snack pra levar na escola. Já acabou. Aqueles lá, vocês lembram? Quando eu fui no Walmart da outra vez, eu comprei pra ela. Vamos ver se aqui tem alguma coisa saudável. Olha aí, é de coco. Parece um salgadinho de coco, né? Natural. Olha lá, tá escrito as coisas ali. Vou levar pra experimentar. Chocolate chip. Será que é bom, gente? Meu Deus. Olha esse, de dor de leite, parece. Ah, meu Deus. Vou levar esse aqui, ó. Que às vezes um snack, alguma coisa, faz falta no nosso dia. Bom. Olha aqui, ó. Ultimamente minha compra tá só assim. Saudavelsíssimo. Deixa eu pegar aqui também um óleo. Porque acabou o óleo lá em casa. O óleo tá tão caro. Meu Deus. Deixa eu ver. Aqui tá R$4,95, R$3,99. E esse aqui tá quanto? R$3,85 também. Mas eu vou levar um. Tô precisando. Deixa eu pegar aqui também um bolinho pra Alice fazer. Vou levar esse aqui, ó. Pra ver se ela gosta. E... Deixa eu voltar agora. Gente, tem tantos queijos ali. Tantas coisas gostosas. Umas guloseimas. Mas eu tô fora. Vamos pegar aqui agora um papel toalha. Ai, eu amo essas partes. Quando tem Natal. Vem tudo pra cá, sabe? Vem tudo pra cá. Umas coisinhas diferentes. Gente, olha que gracinha. Eu adoro essas planilhas. Essas coisas de escrever. Olha aí. É a agenda. Deixa eu ver o precinho dessa agenda. Ah, tá. Acho que é R$9,99. R$6,99. Deve ser R$9 esse aqui, ó. Olha isso. R$20. R$19,99. A mochilinha aqui de carregar de rodinha, né? Do Peppa Pig. É muito bom o precinho, né? Deixa eu virar aqui. Vou pegar... Ué, será que não tem? Não vai ter aqui, gente? Pelo amor de Deus. Achei. Condicionador. Vamos pegar um condicionador do Pantene. Aqui, ó. Vou pegar um condicionador. Tô precisando lá em casa. E... Vou pegar esse aqui, ó. Ó, tá R$7,29. E vem R$6. Prontinho. Como que americano, né? A gente pega o costume americano. A gente usa demais isso daí pra tudo. Vocês acreditam? Assim, hoje eu falo normalmente, mas eu achava um absurdo. Porque se usa pra limpar banheiro. Se usa papel pra tudo aqui. Então, é... A gente acaba pegando esse costume, né? De não ficar sem. Ovo tem em casa. O ovo aqui tá R$2,78. Tá melhor. Lembra? Que eu fui no Seabra no dia... No domingo. Tá muito melhor aqui o precinho. O leite também tá muito melhor aqui, ó. R$2,98. Tá vendo? E esse menorzinho aqui, ó. Ele tá R$1,81. Tá muito melhor o precinho aqui. Eu amo os precinhos do Audi. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu passo olhando, né? Porque às vezes a gente vê alguma coisa que não tava querendo e... E aí a gente acaba lembrando, precisando, enfim. Acho aqui também muito bom pra comprar granola. Olha essa granola, ó. Ó, tá vendo? Vem com esses negocinhos aqui que eu esqueci, gente. É... Ameixinha, né? Não é ameixa. Eu esqueci. Ó, R$2,99. Tá vendo? E vem bastante, ó. Vem 340 gramas. Eu acho muito bom aqui esses precinhos. Ó, esse aqui também é granola. Só que é sabor mel. Tá vendo? Muita proteína. Enfim, tem umas coisas diferentes. Ó, gluten free. Deixa eu ver o que mais. Olha aí, outro tipo de granola. Tem vários tipos de granola. Deixa eu ver isso aqui, ó. Isso aqui é cor diferente. É de coco. Isso aqui é coco? Meu Deus. Olha aí. Muito bom. Ai, gente, que vontade de espirrar. Aí eu vou falando com vocês. Parece que dá vontade de espirrar. Ah! Enfim, muita coisa. Muitos grãos também, lá na parte da frente. Que eu acho o precinho super legal. Ó, tem esse aqui também. Imita uma marca que eu amo. Ele tá R$2,59. Gente, ele imita muito bem. É muito igual a marca que eu gosto. Sabe que vende isso? E também tem outras marcas aqui, da original. Agora, isso aqui é incrível. Porque a gente fala que esse mercado aqui também tem umas coisas que imita, né? Então, olha só. R$3,39. Pensa no sucrilhos gostoso. Que é igualzinho àquele lá original. Muito bom. Esses aqui já são da marca original mesmo. E são esses os preços. R$2,09. Tá vendo? Essas barrinhas de cereais também são tão legais, né? Acho que eu vou até levar uma. R$2,19, ó. Só que eu vou levar essa aqui, ó. De cherry. Quero ver se é boa, hein? Ai, gente. Tem de morango com blueberry. Ai, vou ter que levar essa aqui, ó. De morango com blueberry. Bom, e agora let's go. Que eu tô atrasada. Já tenho que ir embora. E eu vou editar esse vídeo pra vocês. E já vou postar aí. Vocês estão vendo o meu dia fresquinho. Isso aqui foi o que eu comprei no meu carrinho. E agora vamos ver quanto que vai dar. Vou mostrar pra vocês. Como eu disse pra vocês, a gente compra bag ali embaixo. E as pessoas param ali pra colocar lá dentro das bags, né? Olha, tá vazio o mercado, graças a Deus. Só tem um caixa funcionando hoje. E vamos embora pra casa agora. Olha aí pra você que gosta de saber os preços aqui. Olha o precinho do papel toalha. De tudo que eu comprei aqui, olha. Deu R$32,24, viu, pessoal? Agora eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Ah, meu Deus. Eu esqueci de comprar bag. Vou ter que levar tudo na mão. Até chegar em casa e pegar bag lá em casa. E guardar a minha compra, meu Deus. Gente, eu venho fazer a minha compra. Mas eu desejo pra você que você também tenha condições de fazer a sua compra aí, viu? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se você tá precisando de provisões aí pra sua casa, que Deus venha com provisões. Que não venha a faltar o pão dentro da sua casa. E eu quero desejar nesse dia que Deus te abençoe, viu? Eu amo vocês, gente. Esse foi um vídeo simples, mas é vídeo da minha rotina. Sempre, né? E tá aí? Pusto de vida nos Estados Unidos, mercadinho toda semana. Não tem como. Eu preciso ir no mercado. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Achei uma sacolinha dentro do carro, graças a Deus. E agora, vou só mostrar pra vocês o finalzinho aqui, né? Depois que a gente coloca lá. Vamos enfiar aqui o Caim de volta. Eita, nós. Vamos, gente. Vamos. Ai, não. Pera aí. Aê, consegui. Vamos lá, ó. Devolve aqui. E a moedinha saiu aqui de novo. Isso aqui é pra incentivar você a não deixar carrinhos por aí. Não tem funcionário aqui pra pegar carrinho. Tá vendo? Igual no Walmart. Por causa disso, ó. A pessoa põe a moeda e a pessoa quer a moeda de volta. Então, isso incentiva muito a organização aqui do mercado. Tá vendo? Tá vendo?